Viu a Bragança com a diretoria da Red Bull, que vim fazer uma visita de cortesia ao prefeito, dizendo o que eles vêm fazer em Bragança na área do futebol, como vai aqui nos investimentos. O presidente da América do Sul vai usar a palavra e eles querem dizer que está à disposição da cidade e que vêm as melhores intenções dentro da Bragança, mas nós estamos terminando as negociações. Está terminando as negociações e antes eles querem, antes de encerrar, uma satisfação ao prefeito da cidade, fizeram um patroa de visita. É um prazer receber aqui o presidente do Bragança, o Marquinho, com os dois presidências também, que são os títulos, porque saem do bolso deles também, então eles são vice-presidências, né? Eu queria dizer que estão recebendo com carinho a presença do presidente da Red Bull e por motivos internos da empresa, ainda não podem dar entrevista, eu acho isso normal. Cada empresa tem a sua linha de conduta. Mas estão aqui os representantes deles que vão chegar a um final por longeir o futebol, para, como eu disse para eles antes de maianata, para dar satisfação para a nossa imprensa, né? Para a imprensa de Bragança, que é a que aguenta o preventivo, né? Nesses 61 anos, não é um dia, nem dois. Então, estão recebendo com muito carinho, agradeço a gentileza deles nos visitarem, vamos saber deles aonde vai ser a sede do clube, porque é bom deixar claro essas coisas. Vamos saber deles, vamos saber deles, eles querem investir em Bragança. A prefeitura está à disposição da empresa Red Bull, que tem um nome, tem uma tradição, e nós nunca iríamos admitir o Bragantino ter uma parceria com qualquer outro tipo, de acordo com alguém que não tivesse um nome, e uma responsabilidade, e um foco. Aonde chegar? É o foco. Aonde chegar? Eles querem chegar muito alto. É o que o Bragantino pode. O Bragantino, vocês sabem, tem camisa. Tem peso de camisa, vale na hora da disputa do inferiorzão, é uma disputa maluca, de louco. Agora, eu preciso da Red Bull que assuma esses compromissos e manter o Bragantino também na sua tradição. Então, afinal, a família de Chiquite, o Nabi, eu, o Marquinho, os filhos, meus filhos, meu pai, todos nós ajudamos e lutamos pelo Bragantino. Quanto que meu pai lutou nesses campos do Bragantino, até põe-me, eu já trazei. Então, tem uma tradição. O Bragantino não é um time qualquer. O Bragantino não é, Marco, não é um time de anuguel. Por isso que eles estão aqui. Porque senão, não estariam aqui também investidos por nome da Red Bull. Sociedade, a gente faz, a gente se faz por rede forte. E nós entendemos que a Red Bull tem tido uma linha de conduta muito coerente, muito forte, nos seus investimentos, na sua luta para chegar lá. Eu queria dizer que a Red Bull está recebendo vocês com todo carinho. E é como eu disse, dêem satisfação para essa imprensa aqui. porque eles usam dia e noite e criticam, de vez em quando a gente se abrigar com eles também. Mas eles são a nossa vida, o nosso futebol, o nosso Bragantino. Essa marca que tem de Bragantino. Bragantino é Bragantino. E pelo jeito continua o nome Bragantino. E somar com o Red Bull só pode chegar no campeonato brasileiro. O campeonato sul-americano tem comissão para isso? Por que não? Os grandes estão se arrebentando, hein? Estão brigando, a diretoria entre eles, mesmo estão se matando. Qual é a diretoria unida que tem nos grandes clubes? Nenhuma. Estão brigando. Uma oposição querendo derrubar quem está no poder e assim por diante. E uma sociedade dessa, se for bem estudada de ambas as partes, vai ser bom para a Red Bull Empresa, para o Red Bull Futebol, para o Bragantino e acima de tudo para o Bragantino. As nossas salvações para vocês e sejam bem-vindos à Bragança, no mar. E está na sua mão, você é um negociador árduo e inteligente, tem dois filhos que te assessoram muito bem. Eu espero que seja bom para os dois lados. Porque nunca o negócio é bom de um lado só. Precisa ser dos dois. E que Bragança saia bem. Eu queria que a Red Bull, Tiago, pensasse bem que Bragança vai ser sua casa. Vai ser casa da Red Bull. Vai ser lar. É uma coisa mais profunda do que casa. O lar do Red Bull vai ser Bragança. E vai ser um lar que está recebendo vocês com muito carinho. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção. Inicialmente, agradecer muito a recepção do prefeito. Muito obrigado, não só pelas palavras, mas pelo carinho com que nos recebeu a pouco, pelo carinho com que conduziu os assuntos e os interesses do Bragantino. Nós estamos no momento de finalizar alguns detalhes desse acordo. Não é um acordo tão simples. Por isso que esse é um contato prévio. Não tinha sentido finalizar este acordo sem uma visita de cortesia ao prefeito, sem demonstrar o respeito que nós temos pela cidade de Bragança, pela figura do senhor. Então, esse é o propósito da nossa visita. Acho que é importante que algumas coisas fiquem claras desde já. Não existe o menor interesse da nossa parte em eventualmente, por exemplo, tirar a equipe de Bragança. Isso não é uma condição. Nós estamos aqui pela tradição do Bragantino, pela história do Bragantino, por tudo que o Bragantino já conquistou e faz no futebol brasileiro. E nós queremos usar toda essa força, essa energia que o Red Bull pode trazer para que o Bragantino volte a competir num nível que a gente tem a capacidade financeira de promover e de fazer com que a cidade volte a viver grandes conquistas, grandes competições. Então, por ora é isso que a gente consegue dizer. Assim que esses detalhes forem concluídos, nós obviamente vamos trazer todas as informações para vocês. Então, eu agradeço bastante. Tenho certeza que se isso correr bem e finalizar da forma como todos querem, nós vamos ter sim uma relação muito próxima aqui no dia a dia, para que todos possam trabalhar com um propósito único, que é o crescimento da equipe, que é a valorização da cidade, e que a gente possa voltar a viver grandes dias e grandes jogos aqui em Bragantino, São Paulo. Ainda assim, para encerrar, eu quero agradecer e destacar demais a história da família. Te parabéns. Isso, sem dúvida, também fez grande diferença. E também pela condução profissional e respeitosa que a gente vem tendo nessa discussão contigo, com seus filhos. Isso, sem dúvida nenhuma. Para uma empresa, como é o perfil da Red Bull, faz toda a diferença com quem nós estamos tratando. No máximo, em 10 dias, esses detalhes estão finalizados, e a gente consegue retornar com mais detalhes e informações desse possível acordo. Essa resposta com relação ao nome da cidade, ela é meio lógica para nós. A partir do momento que a gente escolhe a tradição, a história e a cidade de Bragança, não tem sentido fazer algo que vá contra esse interesse. O nosso interesse é o mesmo do Bragantino, isso quer dizer que o nome Bragantino está preservado sim. A composição do pessoal é muito sucessiva, mas não tem sentido nós chegarmos aqui e agirmos de maneira a gerar rejeição ou crítica ou animosidade da cidade. Pelo contrário, até aproveito para pedir para o torcedor, para a população, que receba a ideia de braços abertos, caso ela venha ocorrer, e que todos são bem-vindos para que a gente possa caminhar juntos nessa jornada. Assim como eu disse no meu manifesto inicial, não é do nosso interesse movimentar a equipe de Bragança, não é do nosso interesse não respeitar o nome, não é do nosso interesse não respeitar a tradição. Então, acho que isso vale para qualquer outro desdobramento. Então, conceitualmente, nós queremos a cidade do nosso lado, vamos trabalhar para isso. com relação ao crescimento do clube, a gente acredita que sim, que através do investimento, na nossa capacidade técnica, junto com a força da família Xerida, do Marquinho, que já está há anos fazendo um bom trabalho aqui, a gente possa juntos caminhar isso para um patamar mais alto. Gente, doutor, obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Tiago. A sede do Brigantino continua sendo em Bragança. Sim. CNPJ em Bragança. Sim. Muito bem. Bom jogo logo mais. Obrigado. O César, o César, o César daqui, o conjunto da Arte de Vitória. Obrigado.